olá gente aqui é a Kel e está começando mais um vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e agora eu toque para vocês o récord episódio 19 da 2ª temporada de Villains Saga e vamos começar o bicho ficou ruim mesmo a batalha da fazenda de Ketchum só? o Kanudi tem mais, não tem não? vai Kanudi, ganha! merece perder eu gosto de cobre por que ele serve a ele? ele não pode sair não, se ele quiser? eles são cidadãos ah, por isso, né? ah, por isso que vão, vão morrer, nossa não é porque ele não grita contra o rei, tá? hum, então ele já organizou tudo hum, então ele já organizou tudo o Thorfinn não quer briga com ninguém deixa o moleque em paz quantos o Thorfinn tem agora? esqueci a fazenda estão na paz, né? é isso, eles estão libertos do Thorfinn mas o cara não quer deixar ela ir ela não vai aguentar a viagem droga hum hum mudou, isso que eu ia falar tá diferente, né? É, mas não mostrou ele se encontrando com ele, né? Agora ele é um homem bom Depois de fazer tanta coisa errada É, mas se acontecer alguma coisa com você Ela não vai aguentar ser movida, gente Quanto menos mexer nela, melhor Olha lá Nossa, ela tá com espinho sangue, gente Ainda tá viva? Ainda tá vivo o bebê Ai, que bom Mas os caras vão chegar quando, o canode? Ah, vamos esperar mais um dia, né? Ah, vamos esperar mais um dia Vamos ver o que acontece mais um dia E aí, olha Estamos chegando, hein? Já vão começar a atacar Nossa, viu? Eles, mano, vão morrer assim Meu pai Meu pai Esse cat é um imbecil, né? Botar pessoas inocentes Ai, meu pai, ó Eles também quiseram ficar, né? É, pois é Mano Treinado Acho que saudades de um rei não vai ser treinado Ah, que legal Eu quero tanto que ele encontre o Thor Não sei o que vai acontecer Mas eu quero que encontre Era uma terra de paz Ai, né? Ai Ele tá postando Ah, pega É, não fez o que ele mandou? Olha, contra a coroa Nessa época era a morte A pena Ele se tornou uma pessoa totalmente diferente O Cat Mudou, tipo Ligou o botão da ruindade Dentro do peito dele Por que nojento Fortes E eles têm mais, né? Ah, mas eles são treinados Pelo que dá pra ver, então Ele vai achar engraçado Eu acho que era pra ter ficado Ele já sabe Ele já sabe O filho do Cat Já sabe Tem mais Tem mais O que eu falei São todos fortes Pensar que eles têm um cara Tão forte quanto eles todos O Thorpe, né? Mas o Thorpe não guerreia mais Então vai embora Cobre, não quero que você morra É o mesmo? Ele sozinho Vai tentar proteger todo mundo Ele já está tão forte assim Ah, vou contar a história do Cat Ah, eu não vou ter empatia Por ele Pode ser a história mais triste Que tiver Interessante Ele é importante pro Cobra Mas ele expuncou a mulher E ele tem escravos E ele tem escravos Não é o cara de verdade É outra pessoa Se passando pelo cara É um impostor Caramba, mano, ele é um impostor O Cat, ele não é o Cat de verdade Ele é a Cat também, o mesmo nome vai... Nossa Ah, ele vai contar a verdade pra todo mundo Mas será que o cabra vai morrer? Gente, quando o problema tá assim, não me respondam se foi spoiler Não me dê spoiler É óbvio que eles vão atrás Sincero Eu ia contar pra todo mundo Como ninguém percebeu que esse cara é um forçante Boas perguntas aí Óbvio que ele é um forçante Vocês vão perder Nossa, não tá entendendo nada dentro da voz Ainda bem que eu não sou fico Pode ser distração É distração É distração Meu Deus, que crueldade Até o pai dele ele deixou lá Mas acontece que você não é ele Ai, meu Deus Isso é que ele sentiu uma mentira Correndo para a morte Ó, atacando sem prestar atenção Nossa, ele foi pra batalha Isso, fujam Nossa, vamos ter que ir devagarzinho Não é furto não Ela não tem dono Não é, meu pai Tomara que ela fique bem Será que ele morreu? Ai, achei que ela está Ai, ela vai Ela está sonhando igual O filho dela Que está na barriga Ela já está imaginando que ele já nasceu aí Ai né Ah 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 Ela vai virando segue as filosofias Eles não gostam só de falar, eles gostam de mostrar, sabe? Ela tá morrendo, mano Eu acho que ela não vai morrer não, vou botar fé ainda, vai, ela vai ficar viva Torcer Vamos lá A luz no fim do túnel O lobo e o cervo, e o alça junto, o cervo Ela não vai A luz no fim do túnel Ela vai acordar, vai se despedir, vai morrer, será? Não, ela vai ficar viva, não vai não Ai, é isso que vai acontecer, não é? Ai, meu pai Ela vai acordar Não para não, continua Pachorro do vizinho latino Meu Deus O cacho já morreu? Eu não tô um pouco me deixando pra ele Esse porco nojento, cretino O cara foi pro lado do... Meu Deus Estão matando os caras como se não fosse nada Oxê Ele fugiu É, minha turma não nasceu pra lutar Simples Aceite Ele continuou Ele continuou Como se não fosse nada Meu Deus Ele vai chegar por trás do canude Mano Sai Mas o torfe aparece aí e salva ele Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E aí o que acharam desse episódio Comente aqui embaixo pra mim Sem spoiler, por favor Não me deem spoiler Gente, eu acho que a Arunesso Ela vai morrer Eu acho que ela vai Eu não queria Eu queria que ela ficasse com o Einar Esse Ketchum é um imbecil Só por causa dessa raivinha dele Ele espancou a mulher Agora ele tá indo pra cima do rei Tá matando um monte de pessoa inocente Que acha que deve a ele alguma coisa Né E tá todo mundo lá se matando Basicamente Pra salvar ele E os filhos dele Um arregou O outro Vai atacar o canude por trás Mas quem será que vai salvar o canude então? Será que o canude vai se salvar? Será que o torfe vai chegar lá pra ajudar? O cobra vai ajudar? O que será que vai acontecer? Por favor, não me deem spoiler Por favor, eu peço pra vocês Dá uma olhada no Seja Membro É o meu link aqui embaixo na descrição Com ele você consegue acessar vários benefícios bem legais aqui no canal Aqui tem a playlist que você não vai danar, hein? Um beijo aí com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.